Salve galera do canal Esse jogo do Baianinho contra o Baby Eu comecei a gravar, já estava 1 a 0 pro Baby Já estava no final da segunda partida Eu estava gravando o jogo do Filipinho com o Zé Potoca Então assim que acabou o jogo, eu passei a gravar o jogo do Baianinho aqui Mais um clássico agora Vá que não é o último jogo Galera, nesse momento chamaram o jogo contra o Ramon Que eu também estava disputando os tormentos Aí eu deixei a câmera no tripé, filmando Então se tiver alguma jogada que é encoberta pelos jogadores Foi porque eu deixei parada a câmera Não deu para eu ficar filmando porque o time tinha sido chamado para o jogo Obrigado Obrigado. 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 Um, dois, uma pressão. 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 O pessoal é passando. Boa noite!